Música Pra você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. E a bola tá em jogo pra você ligado na Globo, promete ser um grande jogo. Arremessando a penal. Mais uma bola esticada. Se manda pro campo de ataque. Mais uma bola pra frente. Olha que boa a bola! Ô, louco! Nessa jogada, o jogador que tem que fazer o gol, ele sabe que todo mundo tá vindo correndo pra cá. Ele tem que fazer muito rapidamente a visão ali do gol e nem sempre ele sabe onde ele está. Usou a habilidade, tocou boa bola, até dá pra chutar no... Bateu pro gol! Pro gol! Gol do Figueirense! Figueirense! 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Ele tentou. Ele até tentou, mas acabou errando o passe. Diego Gonçalves faz o passe mais longo e foi bom o passe. O passe. O árbitro apita o final do primeiro tempo. 1 a 0. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Começa o segundo tempo. Vamos ver qual vai ser o ritmo da segunda etapa. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Outra bola lançada. Houve o vacilo. Busca no meio. Faz o lançamento longo. Cruzamento feio. Fechou. Bateu! Gol! Gol do Figueirense! Mas foi um ataque em massa e vai pro fundo do gol! 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 Esse é o risco, né? Quando você avança o time, como tem que avançar, deixar o time bem junto. A hora que o adversário consegue escapar, você fica sujeito a um contra-ataque. O relógio chega a 40. Foi falta em cima dele. Foi falta em cima dele. Prendeu. Prendeu. Jogou atrás. Chega bem de ladrão ali. E nesse momento o árbitro apita fim de jogo.